Boa tarde a todos, muito bacana estar aqui no Pan Rotas mais uma vez. No fórum o Beto Carreiro já participa há três anos e sempre usamos o fórum para poder divulgar e também apresentar os novos lançamentos do parque. Esse ano nós temos três grandes ações que estamos desenvolvendo e uma delas é a relação com a Hot Wheels, que é um novo show, uma nova área temática da Hot Wheels em Penha. Uma outra grande proposta e desenvolvimento que nós estamos fazendo também são as ações de mercado com a possibilidade de fazer eventos dentro do parque, então é um segmento de mercado da área de eventos em que nós preparamos toda uma estrutura para desde pequenas reuniões até macroeventos podem ser feitas no parque, isso nós podemos fazer, isso desenvolvendo um projeto específico para o cliente e após essa virada da Copa do Mundo nós vamos ter também um novo projeto que estamos nos associando com uma área temática de novidade no zoo com o projeto Tamar. O projeto Tamar é reconhecido mundialmente e que o Beto tinha uma tradição muito grande de fazer todo o esforço necessário para apoio à preservação e com o projeto Tamar o Beto Carreiro World assina uma nova aliança estratégica para perpetuar a preservação ambiental. Isso foi muito legal e essas são as grandes novidades que o Beto Carreiro World tem para trazer aqui para o Fórum para Rotas.